Bom dia gente! Bom dia! Começando mais um dia hoje. Hoje nós vamos fazer a trilha do Ibon de Anayete e o pico também e o vértice também. No total são um total de 17 km com 1.150 de desenver. Então não fique fora dessa, vem com a gente! Bora! A trilha começa desde o estacionamento de Anayete. A gente pega essa pista aqui asfaltada e vai subindo, subindo, subindo. Mais pra frente eu vou mostrar melhor até onde que a gente vai por pista e depois começa o trilho. Bora lá! Como vocês podem ver gente, Anayete é uma estação de esqui e no inverno funciona. Tem várias pistas, vocês podem ver aí tem um teleférico pra todo lado também. Aí sobe lá em cima tem outras pistas e uma vai ligando na outra. Só que agora no verão não funciona. E as trilhas, como não tem neve, tem muitas trilhas, muito lugar bonito, pico pra poder visitar e fazer. Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente já subiu, a gente já subiu três quilômetros e meio, mas nesse três quilômetros e meio, 300 já de desenver e aqui tem altitude de 1.850 já. Que imensidão desse lugar, gente. Coisa mais linda. Olha, gente, a vista que a gente tem. Falta um pouquinho E aí E aí E aí E aí Chegamos, gente. Como vocês podem ver, esse é o Ibom de Anayete, e bem ali, aqui, é o Pico do Midi, que está na França. Gente, fascinante, né? Olha. Vai lá bem na ponta para ter uma visão melhor do Pico do Midi e pegar o lago com o Pico de Anayete, né? O Ibom de Anayete com o Pico de Anayete de fundo. Aqui, gente, é um dos poucos lugares que tem essa cor de terra, não sei se está dando para ver direito, mas é uma terra mais avermelhada, bem bonito mesmo, nas fotos que pega a cor melhor. Paraíso. Agora a gente está do outro lado, olha a visão também. É uma perfeição esse lugar. E agora bora subir o Pico. Ali é o Pico. E aqui a vértice. Agora a gente já começou a subida do Pico e tem muita gente que já está lá em cima. e a gente está começando agora, deixando aí bom e começando a subir. 2.580 lá em cima de Bisliver. A gente estava lá embaixo. Subimos, subimos, subimos. Agora a gente vai no Pico, não sei se dá para ver, tem um tanto de gente subindo. Bora lá. Agora aqui é o vértice. Descer e logo depois subir de novo para fazer o Pico. Afinal a gente vai fazer o Pico primeiro. Cheguei aqui no Pico, olha umas vistas impressionantes, sem palavras. Com a imagem do Pico do Mídio lá no fundo. Alucinante. Aí a gente tem o vértice. Estou aqui esperando o Filipe, ano e meio a subida não. Não estava muito segura, eu prefiro não arriscar. Porque é bom você fazer esse tipo de coisa a partir do momento que você desfruta também. E se está com medo, acaba que a gente não desfruta. E para ir lá e não desfrutar eu prefiro ficar aqui esperando ele. Agora ele vai descer. Vou filmar ele descendo. E aí 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 Então gente, isso foi o vídeo de hoje e agora a gente vai descer. Eu vou logo pegar o caminho aqui e desce, desce, desce. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E aí